Ai, 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 ai Chega nem dá pra imaginar, do jeito em que ela rebola Ela vem de frente, ela vem de costa, ela vem de frente, ela vem de costa Dá uma descidinha, travadinha na cabecinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Arroçadinha, esfregadinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Dá uma descidinha, travadinha na cabecinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha É assim ó, caralho, essa é mais uma do seu mipo Tem que respeitar Chega nem dá pra imaginar Do jeitinho que ela rebola Ela vem de frente, ela vem de gosta Ela vem de frente, ela vem de gosta Dá uma descidinha, travadinha Na cabecinha, vai novinha Arroçadinha, esfregadinha Vai novinha Vai novinha Dá uma descidinha, travadinha Na cabecinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha É assim ó